Vem, vem brincar e liga Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e liga, liga, liga Liga, liga, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e terá Amigos, todo mundo junto, nesse mundo de aventura, fruto e feliz As Aventuras de Lili Cacoala Um, dois, três, tudo junto e iluminado O que você quer de presente, Zepp? Vamos lá, lindão, é o seu aniversário e precisamos decidir qual será o seu presente E você precisa nos ajudar Já sei, eu sei, eu sempre sei, claro que sei A gente podia ir até o Mundo Replica pra encontrar o seu presente O melhor presente de todos Mas e eu? Eu não vou? Eu não posso ficar aqui sozinha Lili, que eu posso ir junto Tá, mas o Zepp vai também, né, passarinho lindo? Ele é meu amigo há um milhão de anos Tudo bem, Lili, mas eu também sou E nós somos amigas há mais tempo E a gente é muito, muitão amiga, um trilhão de anos Eu bem que podia ir junto, né? Oi, 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 queridinhos O que está acontecendo aqui? A gente precisa encontrar um presente pro Zepp, Joana A gente precisa encontrar um presente pro Zepp juntas É claro, claro É aniversário do passarinho mais lindo da face do Mundo Replica Vamos ver se a mala pode nos ajudar com alguma dica Sim, é hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Um botão vermelho? O que é pra fazer com isso? Aperte aqui, aperte ali Não adianta ficar desencontrado Junto ou separado Estou ao seu lado Seu amigo é meu amigo Nosso amigo aqui do lado Um, dois, três, tudo junto e iluminado Então vamos! Nós três vamos arrasar muito na missão! Eu posso ir mesmo! Vamos logo, Doninha! Boa sorte, meninos! Nossa, Zeppinho! Você tá muito, muito lindo! Precisamos ir! Se demorar, o aniversário dele vai acabar E não vamos ter presente! Ai, tá bom! Vamos lá, Zepp! Ripelica, Zepp! Vamos achar um lindo presente para o melhor amigo do mundo! Melhor amigo do mundo? Eu não sou sua melhor amiga do mundo! Já sei! Vamos para a vila lá do alto! Boa ideia! Ah! Ai, foi muito difícil subir aqui, né amigo? Mas você foi muito bem, lindo Zepp! Já sei! Vamos perguntar para um guido sobre onde podemos achar o presente do Zepp! Eu acho que eu tenho uma ideia melhor! A gente pode ir até o farol! Acho que lá a gente pode encontrar o presente! Uau! Vamos até aquela outra caixinha! O que será que tem lá, Zepp? Uau! Vamos! Assim a gente chega mais rápido no farol! Gente! Vocês não vão esperar por mim? Pois não! Para onde você quer ir? Oi! Eu quero ir para onde está a minha melhor amiga! Seu guido, eu posso fazer uma pergunta? Uhum! Você acha que a Lilica cansou de ser minha amiga? Ah! Aff, Zepp! Tem um trilhãozilhão bilhão de botões aqui! Qual a gente escolhe? Oi, gente! Vocês conseguiram achar o presente? Aff, dona! A gente precisa de ajuda! Você pode ajudar a gente? Vocês estão precisando de mim? Claro que sim, ué! O que você acha que a gente pode fazer, hein? Mas... Mas... É... Vocês me deixaram sozinha lá embaixo! Eu pensei que vocês não queriam brincar comigo! A gente achou que você queria brincar mais devagar! Por isso viemos na frente! Sério que vocês acharam isso? Sim! Tá bom! Então, deixa eu pensar! Ah! É isso! E se a gente colocar aqui o botão que a Joana tirou da mala? É isso! Ai, você é demais! Agora pronto! Ai, a charada dizia... Lembra, Lilic Zappi? Um, dois, três... Tudo junto e iluminado! É isso! Vem! Precisamos apertar juntos o botão! Iuhuuu! Ué! Um, dois, três! Uau! Que lindeza! É isso! Esse é o seu presente! Esse é o nosso presente! Amamos você, Zappi! E você e o Zappi, Dona, são meus grandes amigos! Vocês também são os meus! Juntas ou separadas? Sempre estarão ao lado uma da outra! Oi! Hahahaha! 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 Lilica, Dona e Zeppi! Amigos de verdade sempre! Lilica, Dona e Zeppi! Amigos de verdade sempre! Lembra quando a gente se encontrou pela primeira vez A gente se abraçou, correu, pulou e tudo ficou bem Mas quando alguém tá triste, a gente se ajuda pra melhorar Um carinho gostoso, um abraço amigo faz a dor passar Lili da Dona Zef, Lili da Dona Zef, amigos de verdade sim Tchau